Salve, meus amigos! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nessa quinta-feira pela manhã. Uma quinta-feira pela manhã de esperança. Torcedor vascaíno, que agora liga aí o seu celular, o seu note, e vê eu falando em esperança, pode pensar. Faísca tá maluco. Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, em dez rodadas até agora, o Vasco sete derrotas, duas vitórias e um empate. Esperança, sim, pela saída do treinador Álvaro Pacheco. Só assim eu vejo que essa equipe tem o mínimo de possibilidade de conseguir chegar aí até a janela, porque ninguém tem dúvida que o Vasco vai precisar reforçar esse elenco pra sair perto da zona do rebaixamento. Que ainda bem que os resultados ajudaram o Vasco e dependendo do resultado do Vitória hoje à noite, o Vasco não entra na zona do rebaixamento. Só que o trabalho do Álvaro Pacheco foi um trabalho completamente nulo. Olha, torcedor, se tem algo que eu gosto de fazer, é pontuar qualidade dentro da área do futebol. Qualidade em treinador, qualidade em jogador, qualidade na arbitragem. É tão bom quando você pode se referir a alguma pessoa, ou algum elenco, ou alguma comissão, e você pode falar em alto e bom som que aquelas pessoas estão executando um bom trabalho. Não existe nada melhor. Pelo menos, pra minha pessoa, é muito gratificante quando você pode elogiar o trabalho de alguém. Só que o trabalho do Álvaro Pacheco, desde a derrota para o rival, é um trabalho ruim, um trabalho péssimo, um trabalho medíocre. E olha, torcedor, que logo após o jogo contra o Flamengo, teve aquela coletiva desastrosa dele, completamente desconectado com a realidade, afirmando que de alguma maneira ele via a possibilidade do Vasco reagir naquele segundo tempo, mesmo a equipe do Vasco estando apenas 11 contra 10. Eu lembro que eu falei que iria dar um voto de confiança, porque não dá pra fazer futebol trocando treinador a cada momento de instabilidade. Mas quando a gente fala em instabilidade, é porque algo em algum momento já estava estável e teve a instabilidade. O trabalho do Álvaro Pacheco é um deserto de ideias, era, melhor falando, porque com a iminente demissão do Álvaro Pacheco, dá pro Vasco pensar sim, daqui pra frente, em minimamente chegar até a janela com uma pontuação um pouco mais satisfatória do que chegou ano passado. Todo mundo já sabe que esse trabalho de recuperação não será fácil, porque se a gente olhar a tabela, nós temos dois rivais diretos já na luta pelo rebaixamento, que são adversários com elencos melhores que o do Vasco. Tanto Corinthians quanto Fluminense tem elencos melhores que o do Vasco. E algumas equipes que até algumas rodadas atrás estavam enterradas na zona do rebaixamento, como é o Cuiabá, agora já somam aí três vitórias. O Cuiabá, ontem mesmo, conseguiu uma grande vitória no Morumbi, no finalzinho, venceu o São Paulo por 1x0. Esses são os tipos de pontos que você busca de onde provavelmente você não imaginava buscar. Então isso dá ao Cuiabá o direito de daqui a pouco perder um jogo em casa. O Vasco, nos últimos anos, não consegue esse tipo de resultado. Qual foi a última vez que o Vasco conseguiu um resultado expressivo, em algum momento jogando fora de casa contra um grande do futebol brasileiro? Não adianta, o Vasco não consegue. Então o Vasco tem que se agarrar muito nos jogos em São Januário e nos jogos fora de casa contra adversários de menor investimento e com elencos discutíveis. Ontem à noite, o elenco do Juventude, o Roger Machado, faz milagre com esse elenco. A equipe do Juventude terminou o jogo com Manduca, Popó, Danilo Bosa, sabe? Jogadores que... E daí, torcedor? A gente fica falando que o elenco é fraco. Claro que o elenco é fraco. E como que o Juventude conseguiu ontem, durante o jogo, sair jogando com aquela linha defensiva? E o Vasco, com uma linha defensiva que não está bem, todos os jogadores estão numa fase muito abaixo, não pode sair jogando. Eu não entendo isso, sabe, torcedor? Você colocar a baixa qualidade do elenco é uma coisa. Agora o elenco do Juventude, lado a lado, peça por peça, é melhor que o do Vasco? E por que o elenco do Juventude consegue botar a bola no chão e jogar e o do Vasco não consegue? É óbvio que é trabalho de treinador. E o Vasco ficou mais de 30 dias estagnado. Não tinha trabalho de treinador. Infelizmente, mais uma vez, quem comanda o futebol do Vasco errou na escolha desse cargo tão importante. Deixando claro que é algo que me incomoda, todo e qualquer resquício que tenha o DNA dessa empresa fracassada que é a 777, dessa empresa falida, dessa empresa que foi um fantasma que plantaram dentro do Vasco, é bom que se afaste. E como o Álvaro Pacheco e toda a sua comissão ainda tiveram o DNA de funcionários desses caras que vieram aqui pra brincar com a paixão de milhões de brasileiros, é bom que se afastem. Se tiver ainda vagando esses fantasmas por São Januário, que tem algum tipo de resquício ou de ligação com esses senhores, que essas pessoas possam sair de São Januário, sabe? Que possam deixar os seus cargos, que possam sumir desse clube e que o Pedrinho possa, dentro da competência que eu acredito que ele tenha, resolver esse problema. E ontem, assim que acabou o jogo, lembrando que a informação da demissão do Álvaro Pacheco foi do nosso companheiro Marco Vasconcelo. Só que ontem, no meu primeiro comentário, quem quiser, aliás, pode buscar lá no pós-jogo, no Atenção Vascaínos, eu já deixei claro, o Pedrinho vai demitir, vai demitir o Álvaro Pacheco, porque o Pedrinho sabe tudo de bola, ele entende tudo de bola. E quando um cara que entende de bola, olha o jogo do Vasco de cima e você não vê nada, você vê um deserto de ideias, você vê um barata voa, um bumba meu boi, um chuta pra cima, é óbvio que você não vai ficar esperando. Porque existe uma diferença no futebol entre você analisar resultado e você analisar desempenho. E essa equipe do Vasco, resultado, em 12 pontos disputados, fez 1. Só que o desempenho foi medíocre em todos os jogos, a não ser no mundo encantado de Álvaro Pacheco, que o Vasco fez uma partida boa contra o Cruzeiro, que o Galdames é fantástico, e tudo aquilo que a gente viu nas falas dele. Uma pena, porque parece ser um cidadão do bem, não parece ser uma pessoa mal intencionada. Só que, infelizmente, pra esse momento do Vasco, não deu certo. E a gente até, de alguma maneira, tentou levar com bom humor a história da boina, porque o boina, porque o boina... Porque, assim, a gente é sofrido, a gente quer se apegar a alguma coisa. E daqui pra frente, eu espero que o Vasco possa acertar no nome. E que alguém já comece a ter um legado à frente do Vasco. Eu acredito que, pra sábado, essa pessoa não estará na beira do campo contra o São Paulo. Óbvio, hoje já é quinta-feira. Mas que no jogo contra o Bahia, se esse treinador estiver à beira do campo, quando eu começar o pós-jogo lá na Tensão Vascaínos, eu venho a conversar com você, torcedor, e possa falar. Olha, esse treinador tem isso aqui. Tem esse trabalho. Infelizmente, o trabalho do Álvaro Pacheco não tinha absolutamente nada. Galera, like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Ave Mais. É sempre muito importante. Dá uma olhada. Perceba se você é inscrito, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E hoje é programação extensa, tanto aqui no Ave Mais, como também no Atenção Vascaínos. Agora é a procura pelo novo treinador. Quem será o comandante dessa equipe? Quem vai comandar o Vasco no sábado à noite? Rafael Paiva? Felipe Maestro? Os dois? Enfim, qualquer um pode ser o técnico do subset do futsal do Vasco. Será melhor do que era o trabalho do Álvaro Pacheco. Abraço, galera! Amém!